Olá, aqui é o Thiago Martins. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como comprar na iPump Shop e mandar diretamente pro Brasil, tá bom? Esse é um fornecedor dos Estados Unidos que envia suplementos de várias marcas lá dos Estados Unidos aqui diretamente pro Brasil. Eu vou te explicar passo a passo como funciona. E só pra deixar uma dica aqui pra vocês, caso vocês acham que o vídeo tá muito lento ou muito rápido, o que você pode fazer? Entra no meu site, comodinheirosempre.com, lá eu vou deixar o tutorial completo aqui. Vou deixar aqui pra você o tutorial completo, passo a passo. Deixei aí um sprint também das telas, pra você ter uma noção de como funciona. O processo é bem simplificado, porém, se você tiver alguma dificuldade, eu deixei pra você lá, tá bom? Então vamos pro vídeo. A primeira coisa que você vai fazer, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você vai entrar, ipumpshop.com, tá? Eu deixo o link aí pra vocês. Caso você queira entrar. Esse site é 100% confiável, tá? Você pode comprar sem dificuldade. Mas eu vou te explicar alguns detalhes aqui, vou dar algumas dicas, tá bom? Pra você aproveitar melhor o seu frete, aproveitar melhor o envio aqui pro Brasil. Vamos lá. Vende vários tipos de produto. A ipumpshop usa a USPS, tá? Que é o serviço postal lá dos Estados Unidos. É um frete muito confiável. Então é bem legal. E o mais legal desse site, que todos os fretes possuem rastreio. Todos. Você pode enviar qualquer frete lá que ele possui rastreio. Se você quiser colocar o mais barato, pode ser. Ou o mais caro. Não importa. Então eu vou te dar algumas dicas aqui. O site é bem intuitivo. Você pode ter alguma dificuldade pra você achar alguns produtos aqui. Então é interessante você digitar aqui em cima, no campo de pesquisa. Rolando aqui pra baixo, ó. Aqui tem algumas dicas. Aqui fala que aceita Paypal. Aceita Paypal. Aceita Inbex. Aceita Boleto Bancário. Aceita Visa. Não se preocupa com isso. Aceita Cartão Nacional. Transferência Bancária também aceita. Então você pode fazer a sua compra tranquilamente. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer um cadastro. Você entrou no site. Você viu que o site tá em inglês? O que você pode fazer? Muda aqui a linguagem, ó. Português Brasil. Você coloca aqui Português Brasil. Ele já vai fazer uma tradução. Não totalmente. Mas boa parte do site já vai ser traduzido. Caso você tenha dificuldade, você pode usar o tradutor do Google Chrome. Tá bom? Você pode clicar com o botão direito do mouse. E botar Traduzir para o Português. Aí facilita pra você. Aqui a gente vai aqui, ó. No topo do site aqui, a gente vai aqui, ó. Minha conta. Só clicar. Você vem aqui, ó. Cadastrar. Aqui em Cadastrar, a gente vai colocar. Primeiro nome, Thiago. Último nome, Martins. Data de nascimento, e-mail. Preenche tudo corretamente. Cria uma senha. Aí você vem aqui, ó. Cadastrar. Pronto. Aqui, ó. Obrigado por se registrar na ipampshop.com. Aqui, logo que a gente inicia, ó. Já mostro pra vocês aqui. Thiago Martins é o painel. O que a gente vai fazer agora? Antes de sair dessa página, a gente já vai cadastrar o nosso endereço no Brasil. Por quê? Isso é bem importante e é pra facilitar a nossa vida, tá? A gente vai vir aqui, ó. Simplesmente clicar aqui, ó. Endereço de cobrança principal. O que seria o endereço de cobrança principal? Seria o endereço do seu cartão, tá? Endereço de entrega seria o endereço pra onde você quer enviar. Se o endereço do cartão é o mesmo lugar que você deseja enviar, você pode colocar só um endereço. Caso você queira enviar pra outro endereço e pagar com o seu cartão, o endereço de cobrança você coloca o do seu cartão e o endereço de envio você coloca da pessoa que você quer enviar. Eu vou colocar aqui, ó. Editar o endereço. O mesmo procedimento, só preencher. Endereço preenchido, o que a gente vai fazer agora? A gente colocou aqui, ó. A rua. Eu recomendo você colocar a rua já com o número da sua casa, tá bom? E outra coisa, evita colocar acento pra não dar nenhum erro ali na hora da impressão da etiqueta. Então evita colocar acento ali também e preenche tudo corretamente, ó. Coloquei aqui pro Rio de Janeiro, Brasil, coloquei o CEP, tudo certinho, é só você clicar em salvar. Pronto, aqui como você pode ver, ó, temos o endereço principal e o endereço de cobrança principal, tá? O endereço de cobrança é o endereço do seu cartão, o endereço de envio vai ser o de cobrança. Caso você queira adicionar mais um endereço, ah, eu quero enviar pro... Eu moro no Rio e quero enviar pra uma pessoa lá em Pernambuco. Aí você vem aqui, ó, adicionar novo endereço, aqui no cantinho. Você adiciona o endereço da pessoa que você quer enviar e você paga com o seu cartão. Você pode fazer como se fosse um dropshipping, tá bom? Você vai enviar pra uma pessoa e vai pagar com o seu cartão, entendeu? Você não tem dificuldade aqui não. Só você adicionar um novo endereço. Após ter feito isso, a gente já tá pronto pra fazer nossas compras, tá? Então a gente vai escolher alguns produtos aqui. Vou te dar algumas dicas legais aqui. Pra quem não sabe, aí, Pump Shop envia produtos considerados, assim, não permitidos aqui no Brasil. Que é o DHEA, que tem também o Mamba. Tem outros aí, são vários, tá? Produtos que particularmente não são totalmente permitidos. Mas eles enviam pra você. Aí fica a seu critério, tá bom? Se você enviar esse produto pro Brasil e for apreendido, você fica sem produto. Isso aqui é só um alerta pra você entender isso. Então, muita gente fala, ah, eu posso enviar o DHEA? Pode. Porém, se a receita pegar, acabou. Entendeu? Acabou o produto, não tem jeito. Mas muitos produtos passam, tá bom? Então eu recomendo pra você sempre colocar na sua encomenda ali, referente ao peso, vamos dizer assim, produtos que compensam. Como é que você vai saber como que compensa e o que não compensa? Eu gosto de colocar, por exemplo, um whey protein com produtos pequenos. Vou dar um exemplo pra você. Eu separei algumas coisas aqui, ó. Tribus. Eu recomendo. Pelo menos aqui vende bastante. Lipo 6. Recomendo também. BCAA. Recomendo também. Então isso é importante pra você entender como funciona o procedimento aqui, tá bom? E aqui, ó. Outro que interessante. Isso. Isso aqui também eu recomendo. É bom você fazer uma encomenda mesclada, tá? Não coloca só produtos pesados e também não coloca só produtos leves. Por exemplo, tem gente que vai comprar 10 lipo 6. Eu não recomendo. Eu já recomendo você comprar 3, 4, tá? E trazer com whey. Geralmente eu não sou taxado. A maioria das minhas encomendas, na IPAMP eu não fui taxado ainda, tá? Não posso nem na Sunny Day também. Não fui taxado. Então eu tô recomendando. E é interessante também você escolher o frete pelo Rio. Por quê? Pelo Rio a encomenda vir mais rápida. Se você escolher o frete mais barato, entrando por Curitiba, tem chance dessa encomenda atrasar um pouco mais, tá bom? Então isso é uma recomendação. Eu vou escolher alguns produtos aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou escrever aqui alguma coisa, ó. DHEA. Só pra te mostrar aqui que tem. Aqui, ó. Tem um DHEA. Tá até em promoção. Você compra um e ganha outro. Tá? Envia vários produtos aqui, ó. Você vai lá, ó. Vou te mostrar aqui. Você clica em comprar. Vai abrir a tela pra você. Aí é só você adicionar no seu carrinho de compra. Aqui, ó. Abriu, ó. Você compra um e ganha o outro. Tá vendo? Saiu 22 dólares. Aí eu vou escolher mais produtos aqui. Eu vou adicionar outros produtos no carrinho. E vou te explicar mais ou menos como funciona o checkout. Pronto, aqui. Eu selecionei alguns produtos. Aqui na ePump Shop. Tá? Separei alguns aqui, ó. Que você pode ver. Separei o DHEA, o Whey e o Lipo 6. Pra eu fazer essa compra. Tá bom? Aqui o total deu 3.1 libras. Subtotal, 90 dólares. Tá? Como é que você faz pra calcular o frete aqui? Você pode vir aqui embaixo, ó. Colocar seu código postal. Tá? Aí já vai indicar o valor do frete pra você. O Brasil. Existe o frete abaixo de 4 libras e acima de 4 libras. Se for abaixo de 4 libras, pode entrar por Curitiba ou pelo Rio. Vai depender do frete que você escolhe. Tá? Se for acima de 4 libras, 4.5 libras ali, só entra pelo Rio. Tá bom? Então, eu fiz o cálculo aqui, ó. Mostrou aqui pra mim, ó. O SPS Economy, tá? Que tá mostrando aqui, ó. Com rastreio completo, entra por Curitiba. 27 dólares. Tá bom? O SPS Economy com seguro, 32 dólares. Aí tem o Priority, que sai a 35 e o Priority com seguro, 40. Tá? Então, o Priority vai entrar pelo Rio e o Economy vai entrar por Curitiba. Ah, mas se for acima de 4 libras, 4 libras e meia, então vai ser só pelo Rio. Vai ter só o frete pelo Rio. Tá bom? Outra dica que eu vou te dar aqui é você colocar um cupom aqui também. Você coloca o cupom oferta e dá ok. Porque ele te dá 5% de desconto. 4,54 de desconto. Isso já ajuda. O próximo passo agora, a gente ir em finalizar pedido. Tá? A gente já fez todo o procedimento aqui. Já escolhemos o produto. Já colocamos o cupom. Agora é finalizar o pedido. Aqui nessa parte, você pode modificar seu endereço. Você pode ver aqui no canto. Aqui você pode escolher o frete. Eu vou deixar o frete mais barato. Aqui, com rastreio, entrando por Curitiba. Como eu disse, vai da sua escolha. Se você quiser escolher um outro mais rápido, entrando pelo Rio, você pode escolher também. Fica a seu critério. Tá bom? Aqui embaixo, temos as opções de cartão de crédito, PayPal, Index, e Boleto Bancário. Quem for comprar pelo Index, você pode usar tanto o seu saldo do Index, pode usar o cartão Index. Você pode usar também aqui, Boleto Bancário, Transferência. Eu só recomendo você comprar pelo PayPal, se você tiver o Index do Alacard vinculado no PayPal. Tá bom? A melhor opção aqui, no caso, é o Index ou Boleto Bancário. Que aí você paga o IOF 0.38 ou o IOF do Boleto 0.38 também. Melhor opção aqui pra gente, aqui no Brasil, é o Index ou Boleto Bancário. Vou selecionar aqui, no caso, Boleto. Deixa o Boleto aqui. O que você vai fazer? Você vai digitar seu CPF, a sua data de nascimento e finalizar pedido. Você confirma aqui e coloca aqui, Finalizar Pedido. Só aguardar agora que vai ser processado o Boleto. Pronto. Recebemos seu pedido, agradecemos pela sua confiança. Lá no seu e-mail você vai receber, tá bom? Você vai receber. Eu vou entrar aqui pra vocês. Aqui no seu e-mail, como você pode ver, você recebe aqui, câmbio real, transação. Aqui tá falando o seu pedido, seu endereço. Aqui tá falando o câmbio, confirmação de transação. Aqui tá mostrando o valor, 114 dólares. O valor do boleto, IOF, tá? Taxa de câmbio, 3,49. E o valor efetivo, 3,53, já com IOF, tá bom? Aqui é só você clicar nesse link aqui, imprimir seu boleto. Clica no link. Ele vai te redirecionar pra uma página. Você vai imprimir esse boleto. Aqui, você vai baixar o boleto. Deixa eu abrir ele. Aqui, ó. Tá mostrando aqui o boleto bancário. Você vai pagar. Você tem duas opções. Você imprime esse boleto. Ou você pega o boleto bancário, salva no pendrive, leva no Malan House, imprime o boleto e leva no banco pra pagar. Após o pagamento, o processo demora de 1 a 3 dias pra confirmação de pagamento. E o envio acontece em 24 horas. 24 a 48 horas, tá? As minhas encomendas são enviadas em um dia. Tá bom? Então foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Dá seu gostei se você gostou. Deixa seu comentário, qualquer dúvida aí. Compartilha esse vídeo com as pessoas. Assim você ajuda o canal a crescer. Então foi isso. Um forte abraço e tamo junto. Valeu!